Muito bem, vamos falar de baile. Não, você acha que a gente vai falar de festa? Não, o baile é outro. É um baile que as sereias da Vila deram. Dessa vez, o time paulistano centro-olímpico foi derrotado pelas atletas santistas. E por que o baile? Porque a vitória foi por 7 a 0 em casa na Vila Belmiro. Com a vitória, o time feminino do Peixe chegou aos 20 pontos e está na segunda colocação do Grupo 2. Dá para eu falar bastante aqui, porque 7 gols tem tempo para a gente falar. O jogo entre as sereias e o centro-olímpico foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Feminino de Futebol. A rodada que ainda tem mais duas partidas para serem disputadas. Até agora nós vimos três gols aí e são sete gols que foram nesse baile. As meninas, olha lá, um de cabeça. Esse é o quarto gol. É o segundo, hein? Segundo dela, hein? Da atacante. Aí de fora da área, olha que golaço, hein? Ah, não foi gol não. Não, mas aí no rebote, sereias da Vila estão jogando muito. Não estão dando chances. Me lembro assim, estão ganhando de 3 a 0 aí de pênalti. De 3 a 0, os times, ontem eu estava falando sobre isso, inclusive estava falando sobre isso. O cara começa a ganhar 3 a 0 e fica na defesa. As meninas estão ganhando de 3 a 0 e querem fazer seis, sete. E aí a gente vê um espetáculo como esse aqui, olha. A gente vê um espetáculo como esse. As meninas da Vila vencendo por 7 a 0. Fora o show e o baile, né? E aí a gente vai ver esse aqui que é o último gol. Colocou no mesmo lugar da outra vez e a goleira não conseguiu pegar, né? Parabéns às meninas da Vila que estão dando um espetáculo. A Emily também está comandando e fazendo um baita campeonato com essas meninas. Ah, das meninas para os meninos. Aí o pessoal tem torcido o nariz, né? O Santos voltou a perder no campeonato brasileiro, viu? Mesmo jogando em casa, o Peixe foi derrotado pelo Internacional de Porto Alegre por 2 a 1 e só não voltou para a zona de rebaixamento em razão dos outros resultados da rodada. Foi um jogo tenso, com pênaltis polêmicos. Zagueiro Santista expulso por reclamação. Vamos dar uma olhada. Os três gols contra o Vitória e o empate contra o Corinthians animaram o torcedor do Santos, que andava sumido da Vila Belmiro. Após três jogos seguidos com menos de 4 mil pagantes, desta vez mais de 8 mil pessoas estiveram no estádio. Mas o apoio que veio das arquibancadas não foi suficiente. No início da partida, o time de Jair Ventura até começou pressionando mais. Só que a boa marcação do time gaúcho impedia o alvinegro de chegar ao gol. O lance que mudou o primeiro tempo foi cercado por muita polêmica. Lucas se enrosca na perna de Renato e o árbitro, Luiz Cláudio Regazzoni, do Rio de Janeiro, resolveu marcar o pênalti. Leandro Damião bateu e fez 1 a 0. E o empate quase veio no final da primeira etapa. Sacha recebeu pela direita, bateu rasteiro e a bola acertou a trave. No segundo tempo, o técnico Jair Ventura deixou o Santos mais ofensivo, com a saída de Jean Mota, que havia levado o cartão amarelo para a entrada do atacante Bruno Henrique. E logo aos três minutos, o empate chegou. Em outro lance duvidoso, Gabigol caiu na área e a arbitragem deu o pênalti. O próprio Gabriel bateu e empatou. 1 a 1. Só que a festa Santista durou pouco. Aos sete minutos, falta na esquerda para o Inter. Luca cobrou e Vitor Cuesta, de cabeça, deixou o Colorado novamente na frente. Na jogada, o zagueiro Lucas Veríssimo disse que foi empurrado e exagerou na reclamação. Resultado, cartão vermelho para o defensor, que estava sendo observado por um representante do Lyon da França. Sigo a minha linha, apesar de jovem. Eu não tenho nenhum jogo que eu acabe, eu falo de arbitragem e sigo assim. Para tentar recompor a defesa, Jair Ventura tirou o Gabigol e colocou o Gustavo Henrique na zaga. E depois foi obrigado a tirar Sacha, contundido. No lugar dele, entrou o Léo Cittadini. Mesmo em desvantagem, o Peixe ainda tentou pressionar. Mas acabou sofrendo nova derrota no campeonato. Final da partida, Santos 1, Inter 2. Para uma estratégia do Inter, que ficou clara desde o primeiro tempo de jogar na transição, eles tiveram mais chances ainda, com a gente com um a menos e com eles na frente do placar. Então, eles praticamente fizeram duas linhas de cinco, dividiram o time em dois times de cinco. E eles não sofriam mais com a transição, a gente não conseguia entrar. E o jogo ainda ficou cada vez mais perigoso para eles. Então, praticamente não teve mais jogo. Então, acho que a gente pode analisar um jogo até a gente estar com um jogador em igualdade numérica. e o outro quando inferioridade numérica. A última partida do Santos, antes da pausa para a Copa do Mundo, acontece quarta-feira. No Rio de Janeiro, o Peixe pega o Fluminense às sete da noite no Maracanã. Se perder, o Alvinegro pode voltar para a zona de rebaixamento. Se a gente não tivesse um jogador a menos, a história do jogo seria outra. Mas, agora, não tem como reverter essa situação. A gente aprendeu com os nossos erros hoje, para que a gente possa conseguir a vitória contra o Fluminense. Mas, é um mais, né? O atacante Eduardo Sacha sofreu uma lesão no tornozelo direito e deve ficar fora da próxima partida do Peixe. A lesão aconteceu no segundo tempo da partida contra o Internacional. Essa que a gente viu agora, o atacante será reavaliado hoje, para saber se viaja com a equipe para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque o Alvinegro e o Praiano enfrentam o Fluminense na próxima quarta no Maracanã. Último jogo do Brasileirão antes da parada para a Copa. E a questão é, o Santos precisa ganhar, porque senão pode ir para a zona do rebaixamento e passar todo esse tempo até o final da Copa, na zona do rebaixamento, né? Bom, quem está tranquilo e feliz, mais líder do que nunca, é o Flamengo, que ampliou ainda mais a vantagem na liderança do campeonato, hein? Vamos ver os principais lances da última rodada desse Brasileirão. No jogo disputado no Maracanã, o Flamengo saiu na frente do Paraná, na cobrança de falta de Diego. O desvio na barreira tirou o goleiro Thiago Rodrigues da jogada. Felipe Viseu fez mais um para a equipe carioca. O rubro negro terminou a rodada com 26 pontos contra 20 do Atlético Mineiro, segundo colocado. Logo após o encerramento do jogo, Vinícius Júnior, vendido ao Real Madrid, se despediu da torcida do Flamengo num clima de muita emoção. A previsão é de que ele se apresente ao time espanhol em julho. Thiago Santos cabeceou para marcar o primeiro gol do Palmeiras contra o Ceará no Castelão. Dudu recebeu o passe de Johan e fez o segundo do time paulista. O Ceará reagiu com Felipe Azevedo e arrancou o empate aos 42 minutos do segundo tempo com o Elton. 2 a 2. Chiesa marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Bahia na Fonte Nova. Regis empatou a partida em cobrança de pênalti. Chiesa fez mais um e colocou o Botafogo de novo na frente. Vinícius bateu de primeira e o jogo voltou a ficar empatado. E nessa bela cobrança de Léo Valencia, o Botafogo ficou à frente do placar pela terceira vez. Mas a Leone impediu a vitória do time carioca, tudo igual no final, 3 a 3. Em Porto Alegre, Everton aproveitou o lançamento de Cícero, se livrou do goleiro e marcou esse belo gol na vitória do Grêmio contra o América Mineiro. É, já não marcava fazia um tempo, né? Bom, a seleção brasileira já está na Rússia. A delegação chegou ontem à noite na sede da Copa. Horas antes, o time de Tite venceu por 3 a 0, o último amistoso antes do Mundial. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram em Sote pouco depois das 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Ainda no aeroporto, a seleção tirou uma foto oficial. Um pequeno grupo de torcedores se encarregou da recepção. Na chegada ao hotel, onde a seleção vai ficar hospedada nas próximas semanas, música típica russa e mulheres vestidas com roupas folclóricas. Neymar e Marcelo se empolgaram. Hoje é dia de folga. O primeiro treino vai ser amanhã. O Brasil estreia na Copa Domingo contra a Suíça em Rostov. A viagem de Sote para Rostov está marcada para sexta-feira. No último compromisso antes da Copa, o Brasil venceu ao seno amistoso em Viena. Gabriel Jesus marcou o primeiro gol. Neymar fez um golaço. E o terceiro foi de Felipe Coutinho.